Este mundo que Deus fez tem ciclos e labirintos, com quadros com tons distintos, que são vistos mês a mês. Neste dia, dezesseis, triste fato aconteceu, todo o céu se escureceu, na vida faltou delícia quando chegou a notícia, Genésio Guedes morreu. Um ser extraordinário, de alto padrão hermenêutico, um exímio farmacêutico, um político igualitário. E lia o receituário, fazia a posologia, injeção, quando havia, aplicava tão sutil, que até benzetacil, sendo com ele, não doía. Hoje a vida traz antônimo de riso e de alegria. E na nossa geografia surge um novo topônimo. Caruaru é sinônimo de honra, de equidade, de genésio, qualidade, de um cidadão de bem, que hoje será também um sinônimo de saudade.